Com certeza. Você gosta de falar no telefone? Com certeza. Com as suas amigas? Pode dizer. Então vamos lá, eu vou falar uma palavra. Pois não. Aí você me fala que essa palavra traz a sua mente. Tá ok. Tá bom? Família. É o esteio. É o chão. Sucesso. É tudo de bom. Casa. É onde a gente pode ficar com a gente mesma, né? E pensar no tempo que passou, no presente. E arquitetar o futuro, né? Ali, a casa. Você gosta muito da sua casa? Você é caseira? Sou. É? Sou sim. Eu só saio mesmo pra trabalhar. Olha só, que profissional. Que coisa. Mas você gosta de ver cinema, essas coisas ou não? Gosto. Ah, tá. Sou cinéfila. Adoro. Ótimo. É gostoso do lugar, fica comendo pipoca no filme, né? Adoro isso. Pipoca é uma delícia, Lucas. Pipoca é meu vício, sabia? O meu também. Não bebo, não fumo, mas eu como pipoca. Que coisa. Bom, vamos voltar aqui ao nosso quadro, né? Pra mim, diga pra mim o que que vem na sua mente quando eu falo ídolo. Eu me esqueci, né? E sonho? Tranquilidade, né? O que eu sonho pra mim é tranquilidade. Dinheiro? O suficiente. Ai, que bonito isso. Você é uma pessoa desgarrada, você se vê assim? Não, não tenho, não tenho realmente nenhum apego material com o dinheiro. Eu acho que ele tá pra nos servir. Isso mesmo, não pra gente servir, né? Exatamente. Perfeito. Vou perguntar pra você agora e você me diz. Amor. É bom. É bom quando a gente tem um amor pelas outras pessoas e é bom quando a gente também sabe se amar, sabe? Verdade. Saber se amar. Como é difícil. Hoje em dia, acho que a minha geração tá sofrendo muito com isso. Se não saber se amar, aí acaba fazendo coisas... Não é bem só a sua geração, não, Lucas. Eu sou bem mais velha que você e eu digo que... Na minha época também, Lucas, eu acho que o tema amor é complicado em qualquer geração. Exatamente. As pessoas vivem de formas diferentes o amor, né? Mas a complicação é a mesma, porque o ser humano é... O ser humano é... Eu não entendo uma coisa, né? Porque assim, a gente quando não está amando, a gente acha ruim, né? A gente fica assim, ai, quero uma pessoa. É quando a gente tem, a gente sofre tanto, né? É, faz parte, né? Quando a gente tem um amor, a gente pensa que já é seu. Já ganhou, já tá preso, já é. Quando a gente não tem um amor, a gente pensa, puxa, que bom seria ter um amor. É verdade. E ninguém é dono de ninguém nessa vida, sabia? Ninguém. Isso é a pior coisa que eu falo, que eu digo, porque eu não queria que fosse assim. Mas tudo bem. Falando em amor, falando em amor... Música. Eu gosto muito de bossa nova e de jazz. É o que eu gosto. É o que eu gosto. É, o timbre da sua voz puxa muito pra isso, né? Até porque você canta, cantou desde, assim, que começou a carreira, né? Essa voz, ela, suave, essa voz agradável, que quem canta MPB geralmente tem, né? Gosto muito da sua voz. Obrigada, obrigada. Vou desligar o telefone, mas eu não vou desligar na sua cara, pra gente continuar conversando fora do telefone, tá bom? Tá jóia. Beijo, até mais. Pra você também, até. Vamos lá, se viu. Não desligue na sua cara, tá assim. Vamos conversar, quero que você cante mais pra gente agora. Mas é uma coisa bem rapidinha, assim. Vamos lá, alguma coisa... O que você tem aí pra gente de MPB? Pois é, eu tenho Jorge Versilo. Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Eu já cantei Jorge Versilo? Não, não cantou, não. Não. Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pra o que dizem Quero ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar Sem medo Pode encostar sua mão Na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum em gostar Assim Ó meu bem Acredite Num final Final feliz Meu amor Meu amor Ai, 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 ai Como é bom, né? Música inspira a gente, né? A música é um alívio, não é verdade? É, eu gosto muito. Quando você tá triste em casa, você canta? Ou você evita cantar? Eu ouço. É verdade? Quando eu tô triste, eu não canto, eu ouço. Aí eu ponho os meus estandars de jazz, eu gosto muito de Ella Fitzgerald, gosto muito de Billie Holiday, Então, eu escuto bastante. Agora, quando eu tô feliz, eu canto o tempo todo. E quando eu não estou feliz, eu também canto. Se eu pudesse falar assim, olha, você vai fazer o show da sua vida, você pode convidar três pessoas pra cantar com você. Que estejam elas vivas ou não. Sei lá, uma coisa assim. É, vivas ou não. Quem você chama? Bom, olha, eu gosto de Dione Warwick, que está viva, graças a Deus. Eu gosto, eu queria que a Elis estivesse, e que a Ella também. Uma presunção, né? Mas, se eu pudesse escolher, e se elas também gostassem do meu trabalho, isso pra mim seria, assim, o céu. Com certeza, elas iriam gostar, e gostariam de conhecer esse trabalho, porque é lindo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Demais, 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 demais ter você aqui. Eu que agradeço. Esse som maravilhoso, a gente vai terminar com você cantando, já vai se preparando. Mas eu quero agradecer o pessoal do Sam Peter, ou Sam Peter, olha essa que chique, hein? Essa banda de punk rock aqui, o pessoal do Anivap. Muito obrigado por ter colocado o fundinho aqui pra gente, te dado o ritmo. Eu posso cantar a capela? Olha que coisa maravilhosa, porque não, claro que sim. Obrigado a vocês que nos assistiram, ficaram aqui com a gente. Muito obrigado. Beijos para você, vovozinhas, todos que assistem a gente. Obrigada. E curte aqui o sonzinho dela, Cida Lima. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito. Vamos lá, vamos ouvir. Obrigado, pessoal do Anivap. Eu vou cantar um samba que eu gosto muito, que é luxo só. Eu acho que eu vou sambar, eu vou tirar o microfone, enquanto você canta, eu vou sambar. Então vai, Lucas, vai lá. Mas começa você cantando, Anivap. Liga o microfone aí, por favor. Olha, esta mulata quando dança é luxo só. Quando todo o seu corpo se embalança é luxo só. Ai, que imagem. Tem um não sei o que que faz a confusão.